A famosa franquia Drytec, há seis anos presente em São José dos Campos, está localizada na rua Paraibuna nº 540, sempre oferecendo os melhores serviços de lavagem a seco, insufilm, higienização interna do veículo, reparo e polimento de parabrisas, hidratação de bancos em couro, polimento, cristalização e troca de óleo. Lado a lado com a Drytec, a MA Som e Acessórios oferece as melhores soluções e marcas de aparelhos de som, DVD, imagem, alarme, bloqueador, rastreador, Xenon, GPS e projetos especiais para cada cliente. Só a Drytec e a MA Som e Acessórios poderiam oferecer tudo para o seu carro em um único lugar. Venha nos conhecer, rua Paraibuna 540, telefone 391-2001.